Bom dia! Em nome da Faculdade de Medicina de Marília, Famema, e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, HC Famema, iniciamos neste momento a cerimônia de acolhimento dos residentes médicos e multiprofissionais que estarão nos cenários do HC Famema e de toda a rede de atenção do município de Marília. O objetivo é de integrar o ensino e o serviço qualificando atenção à saúde e, assim, encurtando a distância entre a teoria e a prática em saúde. Este acolhimento foi planejado pelas diretorias da faculdade e do hospital, além das comissões das residências médica e multiprofissionais, para receber de forma humanizada e cordial os residentes, supervisores, docentes, preceptores e equipe administrativa envolvidos nos cenários de prática. Para a realização desta solenidade, foram adotados os protocolos sanitários do Plano São Paulo. Desta forma, a opção de coordenadores e diretores foi pela realização de uma cerimônia virtual. A solenidade está sendo transmitida e acompanhada pelos novos residentes, supervisores, docentes, preceptores e comunidade. Anunciaremos, neste momento, os membros que irão integrar esta solenidade. professor doutor Valdeiro Fagundes de Queiroz, diretor-geral da FAMEMA. Professora doutora Aide Maria Moreira, vice-diretora-geral da FAMEMA. Doutora Paloma Aparecida Libânio Nunes, superintendente da Autarquia HC FAMEMA. Professor doutor Osni Lázaro Pinheiro, diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão da FAMEMA. Nesta solenidade, também representando a coordenadora das residências multiprofissionais. Professora doutora Maria Cristina Martinez Capel Laluna. Professor doutor Carlos Alberto Lazzarini, diretor de graduação da FAMEMA. Professor doutor Ricardo Choichi Komatsu, coordenador da Comissão de Residência Médica da FAMEMA. Dr. Cláudio César Rossi, representando a Diretoria Regional de Saúde. A diretora, senhora Célia Maria Marafiotti Neto, do Departamento Regional de Saúde DRS-9. Psicóloga do NEPEM, Ana Cláudia Tolentino Pires, representando o senhor Cássio Luiz Pinto Júnior, secretário municipal da Saúde de Marília. Professor João Alberto Salve, diretor clínico dos Departamentos de Atenção à Saúde do HC FAMEMA. Doutora Alexandra Raikel Zayed, diretora do Departamento de Atenção à Saúde Materno-Infantil, também representando os diretores dos Departamentos de Atenção à Saúde do HC FAMEMA. Agradecemos também os demais diretores, docentes, coordenadores, preceptores, chefes de disciplina da FAMEMA, do HC FAMEMA e representantes da comunidade que acompanham esta solenidade pela transmissão online. Passamos neste momento a palavra ao diretor-geral da FAMEMA, professor doutor Valdeiro Fagundes de Queiroz, que fará a abertura oficial deste evento. Senhoras e senhores, declaramos aberta esta cerimônia da Faculdade de Medicina de Marília, que hoje se reúne para a recepção dos residentes 2022 da Faculdade de Medicina de Marília e HC FAMEMA. E agora convidamos o professor doutor Ricardo Shoichi Komatsu, coordenador da Comissão da Residência Médica da FAMEMA, para a sua saudação. Sejam muito bem-vindos ao programa de residência da Faculdade de Medicina de Marília. Como sabem, a Residência Médica surgiu em 1889 com William Howsted, da Johns Hopkins Hospital, e no ano seguinte, no mesmo hospital, na área clínica, com William Osler. Eles importaram um modelo chamado, curiosamente, de modelo germânico, embora viesse da Universidade de Leiden, na Holanda, esse modelo, ele era um modelo que propunha uma responsabilidade gradual e crescente, um período de prática supervisionada variável, mas longo, e um sistema piramidal de promoção, num serviço hospitalar com médicos residentes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O estilo de vida era bastante restritivo na época e com dedicação exclusiva. A evolução ocorreu de uma forma natural, mas esse estágio supervisionado é algo que realmente vem sendo acreditado e utilizado por todos os países. Nós esperamos que hoje, mais que nunca, em meio à pandemia, crer no aforismo de Osler, de que a medicina é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Sejam realmente muito bem-vindos à residência da FAMEMA. Convidamos neste momento, para sua saudação aos novos residentes, o professor doutor Osni Lázaro Pinheiro, diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão da FAMEMA. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço a presença dos membros dessa mesa de honra para a recepção dos novos residentes, tanto da residência médica como da residência multiprofissional. Agradeço a presença do doutor Valdeir, diretor da FAMEMA, em nome do qual agradeço a presença de todos os outros membros dessa recepção, os nossos eternos parceiros HC FAMEMA, Secretaria Municipal da Saúde e DRS de Marília. Aproveito também esse momento para dar as boas-vindas ao novo coordenador da residência médica, doutor Ricardo Komatsu. Desejo-lhe um bom trabalho nessa nova frente. Aproveito também para, em público, agradecer os trabalhos realizados pelo doutor Flávio, que esteve à frente por diversos anos junto ao Coreme. E agora, me dirijo a vocês, os residentes, no sentido de dar as boas-vindas. Vocês adentram a residência num momento especial de saúde pública mundial. A vida é feita de desafios e tenho certeza que vocês vão enfrentá-los da melhor maneira possível. O recado que eu daria para vocês, no sentido da realização de um trabalho integrado. E essa é a proposta da residência multiprofissional, que também está em consonância com a proposta da residência médica. Dessa forma, dou-lhes as boas-vindas e desejo-lhes um bom trabalho. E coloco-me à disposição, em nome da diretoria de pós-graduação e também do Coremu. Grande abraço para vocês. Convidamos agora a diretora do Departamento de Atenção à Saúde Maté-Loma Infantil, doutora Alexandra Raikel Zayed, em nome dos diretores dos Departamentos de Atenção à Saúde do HC Famema, para sua saudação aos novos residentes. É um privilégio recebê-los em nosso serviço, um hospital materno-infantil, referência para Marília e 62 municípios. Contamos com serviço de alto risco em gestação, contamos com serviço de UTI pediátrica, UTI neonatal, enfermaria de pediatria, IPS infantil, IPS de ginecologia e obstetrícia. Não mediremos esforços para sermos a referência para vocês dentro do hospital materno-infantil. Neste momento, convidamos a psicóloga do NEPEN, Ana Cláudia Tolentino Pires, nesta cerimônia, representando o Secretário Municipal da Saúde de Marília, Sr. Cássio Luiz Pinto Júnior, para falar sobre os cenários de estágio da Rede Municipal de Saúde e da integração ensino-serviço. Meu nome é Ana Cláudia, sou psicóloga, responsável pelo setor NEPEN. Neste ato, estou representando o Sr. Cássio, Secretário Municipal da Saúde do município de Marília, e que é com imenso carinho que estou aqui, podendo representar a Secretaria Municipal da Saúde, vinculado a essa parceria importantíssima entre FAMEMA e Secretaria Municipal de Saúde. E é só por meio desta parceria que é possível a aproximação desse cenário da academia com o nosso vasto cenário das instituições de ensino. Então, vocês vão ser recebidos de uma forma muito calorosa, as nossas expectativas são as melhores possíveis, no sentido de que possa acontecer esse encontro, para que, de fato, ter essa troca de aprendizado e, por que não, a produção de conhecimento nesses cenários. Então, sejam bem-vindos aos cenários da Secretaria Municipal de Saúde, às unidades de saúde, aos serviços especializados e tudo aquilo que a gente puder proporcionar. Espero, de fato, que vocês tenham uma boa estadia e, principalmente, que deixam muita, mas muitas saudades por onde passarem. Sejam bem-vindos. Neste momento, convidamos o Dr. Cláudio César Rossi, representando o Departamento Regional de Saúde, DRS-9, para o seu pronunciamento. Quero saudar todos os presentes e os que estarão nos acompanhando pelas mídias sociais. Estou aqui representando o Departamento Regional de Saúde de Marília, em nome da Célia Marafiotti, a nossa diretora, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer que o nosso departamento está à disposição de vocês. Nós somos aqui 62 municípios, mais ou menos 1 milhão e 200 mil habitantes, e com todas as áreas de atenção básica, especializada, nas áreas psicossocial, saúde mental, saúde do índio, do trabalhador, do idoso, do homem, da mulher. Então, temos várias áreas que vocês poderão aproveitar para aumentar o conhecimento e nós recebemos o conhecimento que vocês adquiriram aqui, também, durante a graduação, para poder ajudar a nossa população, atender a nossa população. Nós queremos sempre defender o SUS, sempre defender os usuários, nossos clientes, e contamos com vocês também, com essa tarefa que nós temos. Muito obrigado, sejam bem-vindos, um bom trabalho para vocês, e nós contamos com vocês também, contem conosco. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, o professor João Alberto Salve, diretor clínico dos Departamentos de Atenção à Saúde do HC Famema. Olá, sejam bem-vindos. A diretoria clínica é um órgão representativo da classe médica e estamos para acompanhá-los e ajudá-los durante essa nova fase da sua vida, que é a residência. Contamos com uma assessoria jurídica para poder orientar nas dúvidas e nos problemas que possam surgir durante esse novo período. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Agora, convidamos a superintendente do HC Famema, doutora Paloma Libânio Nunes, para o seu pronunciamento. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse evento de hoje é justamente para a gente poder acolher todos os residentes, faz parte do acolhimento à residência médica e multiprofissional da integração ensino-serviço, que o HC Famema é responsável. Cada vez mais, nós trabalhamos com essa questão da integração ensino-serviço, vocês estarem realmente inseridos dentro das nossas unidades assistenciais, que são nossos hospitais, nossos ambulatórios, e cada dia mais vocês vão estar aqui dentro e fazer parte da nossa equipe. Serão, a partir de hoje, nossos colegas. Vão estar conosco, trabalhando, dividindo nossas angústias, dividindo também nossas conquistas. Eu sei que não é fácil. A residência médica e multiprofissional, em alguns momentos, vocês vão estar sobrecarregados, vocês vão estar cansados. São noites, são dias. Além de todo o aprendizado, em alguns momentos, vocês vão ter dificuldades, porque não vão conseguir fazer tudo aquilo que gostariam pelo paciente de vocês. Mas nós estamos aqui para isso, para dar todo o apoio. E nesses momentos que forem mais difíceis, que vocês tiverem essa dificuldade de saber como enfrentar, que vocês lembrem realmente o motivo que cada um de vocês escolheu a área da saúde, escolheu estar aqui conosco, que é cuidar de gente. Não percam isso de vista, não esqueçam disso nunca, porque nós estamos aqui para cuidar dos nossos pacientes. E é isso que eu gostaria que em nenhum momento vocês esquecessem, porque o aprendizado, nós estamos comprometidos com vocês. Nós vamos oferecer o melhor aprendizado, mas nós esperamos de vocês, que vocês também ofereçam o melhor para a nossa população. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, fará uso da palavra o professor doutor Valdeiro Fagundes de Queiroz, diretor-geral da FAMEMA, que dará boas-vindas aos novos residentes. Bom dia a todos. Saudar a mesa principal, em nome da professora Paloma, é diretora da Autarquia HC FAMEMA. Residentes, médicos e multiprofissionais, docentes, professores, demais diretores da comunidade e todos que acompanham essa solenidade de maneira virtual. Sejam bem-vindos, residentes de 2022. A chegada de vocês é motivo de muita alegria para a comunidade FAMEMA. Esta data marca o início da profissão de vocês, no atendimento à população, no período de treinamento, tanto no ensino, na pesquisa e na atenção à saúde. assumem uma nova etapa na formação médica e multiprofissional. Tenho certeza que abraçarão a residência nesta nova realidade, como muito se propaga, um período de um novo normal. Falo com a experiência vivida aos longos dos anos na FAMEMA. Fiz minha graduação aqui, a pós-graduação em residência médica. No início, eram dois ou três programas com professores que vinham de fora. Hoje, nós somos em torno de 29 especialidades na residência médica e cinco programas da multiprofissional. Em 2022, a primeira turma da Faculdade de Medicina completa 50 anos de formato. Será um ano para grandes comemorações. Ainda temos grandes desafios para buscar a excelência e o crescimento como instituição de ensino superior. mesmo diante de nossas dificuldades, ao longo dos anos, superamos inúmeros obstáculos e evoluímos muito, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A FAMEMA é uma instituição voltada para a formação de profissionais comprometidos com as necessidades da saúde da população. Nossa missão é formar estudantes de graduação e pós-graduação em ciências da saúde por método ativo orientado para o interesse público e para o exercício profissional humanizado com responsabilidade social. A autarquia A FAMEMA é uma autarquia de ensino superior do Estado de São Paulo e quero agradecer todo o apoio do governo dedicado à FAMEMA e ao OHC FAMEMA através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em nome da Patrícia Ellen. Nosso orgulho como instituição deve ser compartilhada por todos vocês. Obrigado por terem escolhido a FAMEMA para completar a formação profissional seja na residência múlti ou na residência médica. Para nós é uma responsabilidade e uma honra. Obrigado e bom trabalho a todos. Estamos encerrando este evento de acolhimento dos novos residentes ao ambiente FAMEMA e HC FAMEMA. Como complemento os residentes terão acesso aos links com as informações essenciais com os temas boas-vindas da superintendente e diretores do HC FAMEMA judicialização matriciamento sistema opera comunicação de óbito alta responsável informações da biblioteca ética médica. Dúvidas e outras informações poderão ser esclarecidos pelos coordenadores das residências e também pelas secretárias da Coreme Liege e da Coremu Neuza e Lúcia. Desejamos aos residentes um bom início de trabalho. Agradecemos a participação de todos. Obrigado. Obrigado.